Este foi o último gol de Edson Arantes do Nascimento. O craque brasileiro pendurou as chuteiras em 1977, depois deste amistoso. O New York Cosmos enfrentou o Santos nos Estados Unidos, a terra que Pelé revolucionou. O fato é que o atacante chegou em 1975 na Big Apple. Aos 35 anos, se ele já era a estrela do momento, visitou o presidente Gerald Ford e conheceu Rod Stewart. Mas nem tudo foi festa. Ele marcou 15 gols em sua primeira temporada e 26 na segunda. Pelé nos deixou joias. Todo mundo o amava, mas faltava algo para ele. Pelé queria fechar sua carreira com um título. Foi sua última cruzada. No início da temporada, dois reforços chegaram a Nova York. Franz Beckenbauer e Carlos Alberto. Junto com o Pelé, o Cosmos se tornou uma máquina imparável. Eles ganharam os últimos oito jogos em casa e terminaram em segundo lugar na tabela, atrás do forte Lauderdale Strikes. Nas datas finais, eles venceram o time da Flórida por 8 a 3 e, na final, venceram o Seattle Sounders por 2 a 1. O Cosmos se alçou como campeão da Liga Americana. Era o fim de uma era. Aos 36 anos, o rei se despediu do futebol. Em 1 de outubro de 1977, um amistoso foi disputado entre o Cosmos e o Santos em Nova York. O estádio estava lotado. O atacante brasileiro fez sua entrada triunfal e fez um discurso emotivo antes do jogo. O amor é o mais importante do que podemos tomar na vida. Tudo passa. Por favor, diga-me, diga-me três vezes. O estádio inteiro aplaudiu de pé e, depois disso, a partida começou. O brasileiro jogou um tempo com cada equipe. Pelé marcou pelo New York em seu último jogo. Aquele foi seu último gol. A partida terminou 2 a 1 a favor do Cosmos. Após o encontro, todos correram em sua direção. Pelé deu a volta olímpica. Em meio às lágrimas, o jogador se emocionou com tudo que o futebol lhe proporcionou. O fato é que o brasileiro jogou 19 temporadas no Santos, onde marcou 643 gols em 654 jogos. Ele ganhou mais de 100 distinções individuais e 3 Copas do Mundo. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da história do futebol. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da história do futebol. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da história do futebol. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da história do futebol. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da história do futebol.